Trouxeram hype pro meu movimento Eu preferia bem mais anonimados Mano acha que espera a caminhada Vai com calma e pisa fofo Que cê já chegou errado e tá ferrado Na city é sol sagrado Se for pisar a quinta não seja descuidado Acho que cês não tem notado Que o meu boot rasgado tem mais KM rodado Seu carro importado E o que cês querem ver? Zegue! Eu era filho único e minha mãe virou gestante E o que cês querem ver? Zegue! Zegue! É muito lente, Corso Ó, esse moleque não é normal da cabeça Ele perguntou Mas na moral tudo aqui é mó caô Não é que ele tá descante no momento Mas nessa rima truta Eu coloco sentimento Porque até que é uns que nick, sei lá Mas na moral que eu vou articular Não preciso ler estampa Porque corta sua garganta Cê tá ligado meu sangue aqui Aí gente estanca, não estanca Mas cê tá ligado tu é uma puta branca Agora mano o Pereira joga na alavanca Porque agora o Pereira vai fazendo Sabe eu vou até surpreendendo E em tempo que eu não ganho até no ataque Porque na moral tem o segundo round Você surpreende na rima Só quem não te conhece já se decepciona de prima Então a gente falou aqui do Nyx Eu não sou Nick do Hit Em MC que não é do Hit Tá vendo, parça? Aqui cê moscou Contra o Menezes Cê até se emocionou Falou que é Puta branca Você é mané Sou a Rochelle Cê vai sair mais branca do que já é Tá entendendo, né? Aqui não pega Você só nega Questão de rima, parça Cê só nega Final das contas, parça O rap aqui te entrega O fardo é muito pesado Certeza que cê não carrega O BOOM Olha aí, barulho pra quem curtiu Acima de Pereira O Menezes O BOOM O BOOM 3, 2, 1 O Coyote rachando o bico ali Solta o beat, Jake e Jess Tava na bicinência Cheirei o suco-tangue O que cês querem ver? Sangue! Sangue! Tava na bicinência Cheirei o suco-tangue O que cês querem ver? Sangue! 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 Meio pulado, mas sabe, é rebook Final das contas, né, parça? Sabe, aqui você é chegado Estacionou no lugar errado Prepara hoje Você vai ser rebocado Tá entendendo, né, parça Como é que eu falo? Mas não é de carro Final das contas, né, mano Você em batalhar É um peso morto Tipo, sua mente é infantil Sua aparência é infantil No carro você só entra, parça Se tiver bebê, conforto Ou pega, né, parça Olha como é que fala Cê é um bebê Tipo, né, mano Seu nível de rima Em questão aqui vai descer Vai, desgraça? Demorou, 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 demorou Demorou, meu mano Na fita cê tá fudido Que papo de hit, mano É só boom-bap desconhecido Sabe que é isso, tio Vou fazendo verse agora Cê morre Cê tá ligado nessa parada, meu mano Ninguém te socorre Por que cê falou de conhecido Mano, agora te mando pelos ares Por que só cola na batalha Se tivesse 50% dos familiares Aê, é isso que vai acontecer Na parada, mano, que você vai morrer Tá ligado, parça Que agora nessa vida, mano Ninguém vai te socorrer Por que? Não é familiares, meu mano Aqui na procedência Vou chegando nesse rap, meu mano E eu mando a eficiência Por que? Se até é o Menezes Você é a pior decepção Que aconteceu em nove meses E aí, por ordem de rima Barulho pra quem curtiu as filmas de Menezes Oooooooou Pereira Grados, 3, 2, 1 Barulho pro Pereira